Pessoal, vamos começar de piada aqui, né? Eles falaram que faltou energia por problema lá na redondeza, lá, não sei o que, só potoca. Hoje foi cortada a energia lá do hotel da Cruzur, tá bom? Ou seja, só potoca, era gato mesmo. Foi cortada a energia do hotel, que pra mim parece mais um albergue, né? Parece mais um albergue que não é hotel nem aqui nem na China. Então foi suspensa a energia lá do hotel do Pai Sandor. E eles estão alegando que foi erro. Erro é o gato que vocês estão fazendo aí, viu? Cortar a energia do hotel. Informações do dó, tá papai? Não é minha não. Pesquisem pra vocês verem. E é pra vão pagar, rapaz, a Equatorial, meu irmão. Para de ser caloteiro, meu irmão. Ué, doida é? Quai, seu app de vídeos curtos.